Jonas Mello, boa tarde Boa tarde, Jonas Boa tarde, é você, João Paulo Tá ouvindo aí? Tô ouvindo, pode falar Abraçar você ao grande Moisés Loyal de Mello O casal Bando Brasil Todos os amigos que sintonizam a audiência do Rádio O BFB tá no estúdio ou tá? Tá aqui no estúdio, mas só anda apressado A BFB vai comprar a Rádio Clube que me diz Tá sabendo aí Jonas, abraço a você e a sua família toda aí A foto tá guardada Pode ter certeza que eu vou pra falar pra você Deixa eu lhe dar um número aí pra você jogar hoje Que eu sonhei ontem à noite Anote aí, você e os milhares de ouvintes 35, 18, 5, 9, 27, 16, 17 Pode jogar se você ganha 35, 18, 16, 17 Esse Jonas Mello é o cara 35, 18, 5, 9, 27, 16, 17 Você não ganha, você perde, viu? Obrigado, vamos jogar pra gente ganhar e ajudar o João Paulo na parceria Parceria abençoada, valeu Se você não ganhar, você perde, viu, Roberto? Valeu, valeu, vai lá, Jonas Tá aí, João Paulo, como você falou aí no programa A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, dia 10 de janeiro A operação Mimetismo Para combater fraudes previdenciárias E prender o chefe de uma organização criminosa, João Paulo Que há mais de 5 anos Fraudava benefícios Migrando aí pessoas idosas Lesando as pessoas Tomando dinheiro daquelas pessoas humildes No estado do Ceará e no Pará O fim era de obter Fraudulentamente O benefício do aparte do idoso Funcionava da seguinte forma Ele aposentava a pessoa E ficava com um ano de salário do idoso Só ia liberar depois de 12 meses Para a pessoa ficar recebendo Então foram cumpridos 3 mandados De busca e apreensão 102 em Fortaleza No bairro da Aldeota E um em Belém do Pará Expedidos aí pela 32ª vara da Justiça Federal No Ceará Foi também cumprido, João Paulo Um mandado de prisão preventiva em Fortaleza Expedido pela 4ª vara criminal federal do Pará 15 policiais federais participaram da operação Desde as primeiras horas do dia de hoje Mas falando em Polícia Federal, João Paulo A Polícia Federal quer zerar Em 8 meses de 2018 Processo da Lava Jato Isso quer dizer Que todos os 200 inquéritos Serão cumpridos pelo Ministério Público E a Polícia Federal Muita prisão vai acontecer A partir de agora Mas o que temos de tratar direto de Brasília É a repórter Graziele Bezerra A Polícia Federal espera zerar em até 8 meses Mais de 200 inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal Grande parte deles relativos à Operação Lava Jato O anúncio foi feito nesta quarta-feira Pelo diretor-geral da Polícia Federal Fernando Segovia Após uma reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal Ministra Carmen Lúcia Segundo Segovia O número de delegados envolvidos nestas investigações Saltou de 9 para 17 Não são só inquéritos relativos à Lava Jato Na realidade são Mais ou menos Na realidade do total Mais de 200 inquéritos Hoje no Supremo Tribunal Federal Aproximadamente metade É relativo à Lava Jato E a gente está aí Hoje já Foram já convocados Pelo menos 17 delegados Para auxiliarem nessas investigações A reunião no STF Também tratou do andamento das investigações Sobre a morte do ministro Teori Zavascki Em janeiro do ano passado O delegado da PF Responsável pelo caso Rubens Malenner Descartou a hipótese de sabotagem As investigações seguem agora outras linhas Existe um conjunto de fatores Que podem ter levado aquele desfecho E que dizem respeito especialmente As condições meteorológicas As trajetórias e alturas Desemperradas pelo piloto Naquela tentativa de aproximação Para Paraty E o protejo disso Com regras de tráfico aéreo Em relação a condição De voo Condição visual De voo visual E condição de voo por instrumentos Teori morreu em um acidente aéreo Em janeiro do ano passado Quando o avião em que ele viajava Caiu no mar Em Paraty No Rio de Janeiro Da Rádio Nacional em Brasília Graziele Bezerra Muita coincidência João Paulo A hora de você Para concluir aqui A nossa participação Que quem está ligado com você É o Dede Bahia Aí na Barra do Ceará Pedindo que a Prefeitura de Fortaleza Mande limpar as ruas Aí Porque a situação Está feia Choveu hoje E o lixo tomou de conta Das principais ruas E boeiras Do centro de Fortaleza Meu caro João Paulo Abraçar também O nosso amigo Carlos Federico Gomes Parabéns Parabéns pelo seu trabalho Há mais de 10 anos Na Coimã Raticidade Também ligado com a gente O Otônio Pequeno No Pirambu Que já é carteira assinada Do seu programa Desde que você começou Há 5 anos atrás O programa João Paulo Monteiro Na Associação M620 Abraçar também O nosso amigo Gente boa Sintoniza a maldiência Do rádio Que está ligado com você O Chico Carlotto Nosso professor Gente de Cava Bom Aí no Cânida Eu fico por aqui Abraçar o grande Tinho Gomes Primeiro vice-presidente Da Associação Alegria Ativa Que já está começando A andar Muito com o governador Assim que ele voltar De férias Vai continuar A sua trajetória Dos municípios do Ceará Visitando as suas bases Eleitorais Para com certeza Participar de mais Uma eleição em 2018 Pela Associação Alegria Ativa Do Estado do Ceará Que por aqui Você está ligado Na Associação Alegria Ativa Com toda a sua assessoria Você está ligado Na Associação Com João Paulo Monteiro Da Maldim Cê do Rádio Valeu, valeu Um grande abraço Até o nosso companheiro O nosso repórter Jonas Melo E nós vamos